Bom, dizem por aí que a minha risada é marcante, mas eu garanto que ela não se compara com a da Ana Luíza Ela já tá rindo, ela já tá rindo Prazer, eu achei, Ana, que a minha risada fosse ruim, mas a sua é pior Obrigada, são fritas Foi meu início, foi os encontros Ana Maria, tá sujo o seu nariz aqui, ó, usa esse pano Não, não uso o mesmo pano, não Hum, bom, muito bom 9,99 Loucura, loucura, só no Narciso Pô, Siqueira, que mancada, cara E caneca, Siqueira, olha só Caneca, promoções da Narciso Jovem, 3,99 Pra arrasar o preço, Siqueira Explosão em um navio, plataforma da... 10,99 10,99 Quinto de pote, eu já Narciso Por que que essas coisas só acontecem comigo? Faz tempo que eu não atiro Uma vez eu fui treinar tiro E aí, eu, pô, é sorte de goleiro, de principiante, né Tinha lá o Alves, eu pá, deu um tiro na cabeça do Alves O cara falou assim, não, mas falta mais tempo Eu falei, pra que eu já matei o cara? Tiro fágico Olha lá, olha a água Você viu a água? Mostra lá, olha lá, ó Embaixo caindo o trem, eu quero que isso é brincadeira Pá A repórter Roberta Salinê mostra agora pra gente como é que está o movimento por aí Oi, Roberta Vamos lá pra Serra, Guilherme Fadanelli com as informações Como é que está o movimento aí, Guilherme, na Rota do Sol Boa noite, boa tarde ainda, tadia, né E morreu Valeu, pessoal Principalmente obrigado a galera do Apoia-se Que ajuda diretamente o canal a continuar existindo Tô deixando aí do lado uma playlist com todos os outros episódios de TV do Klaus Se você gostou Ou também a playlist de Mistérios Misteriosos Um abraço e tchau, tchau 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 Tchau